Paz e Deus a todos, a todas. Hino 106, tá? Eu ia deixar claro pra vocês, se vocês pediram algum hino e eu esqueci de gravar, manda novamente pra mim. Esse tempo atrás eu tava um pouco sem tempo de gravar hino, mas agora eu vou procurar gravar quase todo dia um, tá? Mas se eu esqueci de algum, manda de novo que eu vou gravar. O hino 106, a tonalidade dele é só o maior, porque ele tem um Fá sustenido, tá? Então, Fá sustenido, a tonalidade é em Sol maior. O ritmo inicial dele é anacrúsico, né? Porque ele começa na parte fraca do tempo, no terceiro tempo. A finalização dele é masculina, porque ele termina uma nota completa, né? Ligada no primeiro tempo. Ele tem um Fá sustenido. E ele é um hino fácil, ele é gostoso pra tocar. A linguagem rítmica dele é... Pra cada semínima, você vai dar um Tá. Pra mínima, você vai dar Tá, que é duas batidas. E pra cada colcheia, Tá, Ti. E pra semínima, pontuada com a colcheia, Tá, Ti. Tá bom? Ré, sol, si, sol, si, la, sol, mi, re. Ré, sol, si, la, ré. Si, ré, si, ré, si, sol. Ré, mi, sol, sol, mi, re. Ré, sol, si, sol, si, la, sol. O dedilhado dele é muito fácil, tá? É só seguir as notas, os números cinza do inário, ela é fácil. Os dedos, a nota tá tudo em cima da mão. Tá? Só lembrar que... Ó. Se você tá aqui com o dedo no sol e você vai pegar o mi, você percebeu que aqui tem um ré. Então, não tem como você pegar o mi com o dedo 1. Você tem que pegar o mi com o dedo 2, porque vai ter um ré com uma nota mais na frente. Isso daí a gente tem que lembrar na hora de tocar. Certo? A mão esquerda dele é sol e sol. Ó. Já pego o ré aqui. Sol de novo. Pego o si aqui com o dedo 4. Já venho pra frente, pego o ré. Fá sustenido. Sol, mi, sol, ó. Dó. E sol. Então, é muito pertinho as notas dele. Por isso que ele é fácil pra tocar. Depois vocês vão fazer sol de novo. Sol, sol. Si. Ré. Ó. Já tá aqui o dó e o fá, ó. E o si e o sol tá aqui em cima da mão, ó. Sol, sol, si. Sol, si, sol. Rapidinho você troca esse dedo do sol aqui. Que você troca ele rapidinho. Pra você pegar ré e sol aqui atrás, ó. Aqui já tá o sol e o si, ó. Dó, ré, mi, sol. Si e fá sustenido. Mi e sol tá aqui, ó. Ré, passo o dedo 2 em cima, pego o si. Ré, escorrego o dedo 1 pro do. Sol, si. Tá bom? Aí, ó. Deixa eu dar uma dica legal pra vocês. Que eu fiz em outro vídeo que tá... Não sei se já carregou. Vocês têm que fazer a mão de baixo. Ela é um pouco mais rápida do que a mão direita. Então, como que vocês têm que fazer? Ó, vou pegar lá do comecinho, no primeiro pentagrama. Vocês vão fazer, colocar o dedo no sol e sol. E já abre o dedo 2 e já coloca em cima do ré. Tá vendo? Mesmo que eu não vou usar ele ainda, mas eu já tá aqui. Pra hora que eu pegar o sol lá em cima, ó. Já tá aqui o ré. Já volto rapidinho, ó. Tudo que eu dei o ré, meu dedo já abre aqui pro sol. De novo. E eu já, ó. Tá vendo que o meu dedo 4 tava aqui? Eu já abri ele. Estiquei ele pro si. E já vim. Dei o si, ó. Já vim com a mão pra frente. Tá vendo, ó. Já, ó. Tudo que eu coloquei o dedo aqui no ré, eu já vou com a mão pra cima pro fá. E já desço a mão, pego o mi e sol, ó. E já vou lá atrás pro dó. E aí, tudo que eu dei o dó, a minha mão já estica pra pegar o sol lá. Lá atrás. Mesmo que eu não tô tocando a nota ainda, mas a mão de baixo ela tem que ser um pouquinho mais rápida. Né? Você dá a nota e já vai atrás da próxima. Então, tipo assim, você olha o dó aqui. Esse é o primeiro pentagrama. Você olha o dó aqui, você deu o dó e já abre a mão pra pegar o sol lá atrás. Mesmo que você não pegou a nota de cima ainda. Mas a mão já tem que tá em cima da nota. Entendeu? A hora que você pegar aqui. Assim que a gente consegue tocar um pouco mais rápido a mão esquerda. Tá vendo? Aí você vai fazer sol e sol, ó. E eu já venho com o dedo aqui pro ré, ó. Eu não vou tocar ele ainda. Porque eu preciso dar o tempo da nota da mão direita. Mas o dó e só tá aqui, ó. Aí eu já coloco aqui. E já venho com o dedo quatro pro si, ó. Que aí a hora que eu pegar o sol lá em cima, já tá aqui no si. E já venho com o dedo três pro ré, ó. E já pego aqui, ó. Dó e fá. Eu não tô tocando ele ainda. Mas a mão já tem que tá pronta, ó. E já abre aqui e já encaixa os dedos no sol e no si, ó. Tá vendo? Então isso vai fazer com que você aprenda a tocar mais rápido. Você faz assim. Você vai dar essa nota já de olho nessa. Você acabou de baixar a mão nessa, você já olha pra essa e já encaixa a mão. Aí tudo que você deu essa, você já encaixa a mão e já vai pro si. Se você deu o si, já bota os dedos em cima do sol e ré. E já coloca o dedo em cima do fá. Mesmo que você não apertou ele ainda, mas o dedo tem que tá ali. Você deu o fá, você já encaixa a mão no mi sol. Ó, só o ré. Fá, ó. Já encaixa a mão no fá. Daí eu acabei de dar o sol e ré. Fá. Tá vendo, ó. E o mi sol, ó. Já encaixei o dedo no mi sol. E já fui pro do lá atrás, ó. Não tô tocando ele ainda, mas a mão já tá no lugar. Ó, tá vendo, ó. Dei o sol e já abri o dedo pra pegar o sol lá atrás, ó. Então, essas dicas que fazem com que a gente toque mais rápido. Deu a nota normal, a nota que você vai tocar, já olha rapidinho e já encaixa os dedos na nota da frente. Tá? Na hora que você baixar a mão, o dedo na nota da clave de sol, a clave de fá já tá em cima. Do que você baixa o dedo na clave, vamos supor, você baixa o dedo no ré lá em cima. Tô começando lá no hino no começo. E aí você ainda vai procurar aonde tá a nota da clave de fá. Aí você para, olha. Uma coisa erradíssima é olhar a mão de baixo. Tá? Quem tiver esse costume pode parar, pode começar a treinar bastante pra parar de olhar pra baixo. Tá? Porque não dá. Se você olhar pra baixo, você não consegue tocar. Então, você tem que aprender a olhar sempre pra frente e domesticar os dedos. Pra hora que você pegar sol e sol, você lembrar que o ré já tá aqui no meio, ó. E o si tá aqui do lado, ó. Ó. Então, quando eu tô tocando, eu não olho pra minha mão de baixo. Só a hora que eu coloco a primeira nota. Encaixei ela aqui, automaticamente os dedos vai. Porque se eu olhar pra câmera, pro inário e pra mão de baixo, eu não ia conseguir fazer nada. Então, a gente tem que treinar muito, 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 muito a mão esquerda. Pra quê? Pra não ficar olhando pra baixo. Tá? Porque aí a hora que você baixa o sol, sol aqui, ó. Você já lembra? Você já dá uma olhadinha, ó. Baixou o sol, sol, já olha pro ré. O ré já tá aqui no dedo 2. E se baixou o ré, você já abre aqui, ó. Sol e si. Si e sol. É, sol e si, né? No caso, o sol vem primeiro. E já tô de olho no ré sol lá na frente, ó. E já tô de olho no fá, mesmo que eu não dei ele. Mas a mão tá aqui. Tá vendo? Só que aí, se você ficar olhando muito pra baixo, você acaba se atrapalhando muito. Então, por isso que eu sempre falo. Quando você for estudar um hino, estuda bastante mesmo o primeiro pentagrama. Deixa ele bem bonitinho pra que o seu cérebro comece a associar onde tá a nota na mão, tá? Depois que tiver bem bonitinho o primeiro pentagrama aí, você vai pro segundo. Estuda ele bastante mesmo, tá? Pra poder ele ficar bem bonitinho. Porque aí você não fica olhando pra baixo quando você estuda bastante. Automaticamente a sua mão vai aqui, ó. Tá? E o seu cérebro se acostuma. Ele vai... Ele não vai... Você não vai precisar olhar pra baixo. Ele vai fazer com que o seu dedo vá em cima da nota certa. Pra isso também tem que ter dedilhado, gente. Tá bom? O dedilhado tem que tá certinho. Porque se cada vez que você pegar o hino, você pegar com o dedilhado diferente. Aí o cérebro vai ficar assim. Nossa, o que que é isso? Eu estudei o hino semana passada com esse dedilhado. Essa semana eu tô trocando, colocando esse outro dedo no mesmo hino. Acaba se tornando mais difícil pra aprender. Então, usa o dedilhado que tá aí no máximo que vocês puderem. A não ser que a mão seja muito pequena, né? Aí tem que adaptar algumas coisas. Mas do contrário, rala aí um pouquinho. Estica um pouquinho esses dedos. Abre eles bastante. Começa a passar a mão no meio dos dedos. Passa a mão de lado assim, ó. No meio dos dedos, ó. Pra poder os dedos ir abrindo, ó. Vai passando a mão assim e vai soltando esses dedinhos pra poder eles abrirem mais pra ter mais flexibilidade na hora de tocar. Tá bom? A linguagem rítmica dele, ó. Tá, 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 tá Cuidado que faz formato pra não esticar muito, tá bom? O que é que é mais? O metrônomo dele, a gente pode trabalhar com ele bem devagarzinho, tá? Pra aprender. Então, uma dica legal que a gente sempre dá, ó, tá 58 a mínima dele lá. Baixa pra 48 o metrônomo. Isso tudo ele bem devagarzinho pra pegar as notas. Bem bonitinho, ó. Bem bonitinho. Vocês entenderam? Então o metrônomo a gente aprende assim, tocando na velocidade mínima possível, para acostumar bem a mão direita, vocês podem também trabalhar assim com a mão esquerda, metrônomo na velocidade mínima, tá? Depois que vocês aprenderem a mínima e não tá lindo, maravilhoso, tá, então vamos para a máxima, para a média, né, porque senão se for direto para a média, você vai atropelar o hino e vai se perder no meio de campo, tá bom? Deus abençoe a todos, se você tiver dúvida, dificuldades, manda aí para mim, tá? E que na medida do possível eu vou tentando ajudar, tá bom? Deus abençoe.